O nosso país sofre hoje uma crise sistêmica na área de segurança, que pode inclusive retardar ou atrapalhar ou quer fazer retragir o desenvolvimento nacional. E trazer esse conceito a vocês, não há desenvolvimento sem segurança pública, mas é ciência aplicada de segurança pública que reduz 3 milhões. E, rapidamente, antes de encerrar, ilustre com alguns dados. É ciência aplicada, por exemplo, em termos de proximidade policial. Quanto maior é a proximidade da polícia da população, maior é o índice de redução de 3 milhões. Nós temos, senhor governador, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, comprovação de que quanto mais aproximada é a polícia da população, nós chegamos a índices de 40% a 70% de redução da violência e da criminalidade. E aí nós vamos olhar com um carinho muito especial para os nossos policiais, para os nossos bombeiros, para todos aqueles que são a presença mais viva do Estado democrático de direito e meia população humilde. Se os senhores acompanharam alguma coisa da minha trajetória, eu tenho 28 anos de dedicação às polícias e aos bombeiros, porque acredito que os policiais e os bombeiros são os grandes líderes, talvez sem nenhum demérito de nenhuma outra profissão, pela sua capilaridade e pelo seu poder simbólico, são os policiais e os bombeiros, os maiores líderes populares que nós temos neste país e no mundo inteiro. Se nós temos uma polícia bem preparada, e aí vem um grande objetivo meu, que eu já conversei com o governador, um grande foco meu, que é a capacitação, que é a educação dos nossos policiais e bombeiros, para que sejam cada vez líderes mais sofisticados, homens práticos, homens incisivos no dia a dia no combate à criminalidade, mas principalmente homens preventivos, pedagogos, como eu conheci de maneira muito simples nos meus livros há uns anos atrás, pedagogos e andragogos da cidadania, pessoas que realmente têm uma influência moral no seio da cidadania brasileira. E é por isso que nós precisamos investir muito. Nós não podemos fazer segurança só com policiais, com bombeiros, com agentes penitenciais, mas nós não podemos fazer segurança pública sem eles. Preciso investir muito na capacitação, no preparo desses homens e mulheres e olhar para eles como cuidadores do povo. É preciso cuidar dos cuidadores. Sem os policiais, sem os bombeiros, sem os agentes penitenciais, sem os peritos, nós não vamos chegar a lugar em um Brasil inteiro, nos melhorar o sistema de segurança pública. Então, há 28 anos eu venho dedicando a minha vida e todas as oportunidades que eu tenho de trabalhar com um gestor público no sentido de melhorar as condições de trabalho, de melhorar as condições de conhecimento dos nossos operadores de segurança pública, porque certamente eles, de uma forma pujante e significativa no direito do povo, podem levar a tranquilidade ao povo, não apenas no combate ao crime, na prevenção ao crime e no evitamento do crime.